E aí galera, boa tarde, 17 horas e 20 minutos, dia 20 de 8 de maio de 2015 Estamos chegando aqui próximo a empresa, terminando mais uma viagem Terminando mais uma semana, sexta-feira, temperatura de 19 graus Estamos passando bem na cabeceira do aeroporto aqui O aeroporto São José do Pinhais Esse asfalto aqui não tem oito meses que fizeram, já estou recapiando Asfalto, casca de ovo Olha só Chegar lá na empresa, vamos fechar a viagem O pessoal ainda está no expediente, são 5h15, né? O aeroporto, casca de ovo Saiu o vale Saiu o vale hoje E não tem boteco vazio Já avisei Os meus dois amigos aí Porque eu vou usar eles hoje O filho do Yurin Se prepare que eu vou lhe usar Hoje Tomar uma cerveja Bem gelada Uma caipirinha De bacardi Com o limãozinho Taiti, siciliano Um torresminho Uma carninha Aproveitar bem Porque eu vou lá pro Nordeste Rapaz, eu vou demorar pra voltar pra casa Uns 20 dias no mínimo Não, rapaz Essa viagem É muito longe Eu tenho que vir com eles Como é que é essa comissão Faz-me rir O QSJ O Capim O Carvão Pra ver se compensa Ultimamente Essas viagens longas Não estão compensando muito Aí só pega os qualificados Pra ir longe Porque pega esses pianobos aí Só vai fazer besteira Lá pra cima Não conhece Só dá trabalho E os piadadas novas Na empresa Os caras não querem ir Tem medo Tudo isso Passando aqui do lado Do 17.4 Passar debaixo da trincheira Passar debaixo da trincheira Agora Minha carreta Minha carreta Tá em curto O cara arrumou Quando fui viajar Mas mesmo assim Não resolveu não Tá em curto Arrumar a elétrica dela Aí Eu vou pegar uma nova Acho Se for pra pegar Pegar fica pra sempre Agora se for pra fazer viagem Pros outros aí Não vira muito não A chefia já tá saindo Um de chefe Essa é a filha do Acho que é a Juliana Adorno A Mercedesinha básica Só pra vir trabalhar Não sei quem que é não Cubito de escuro Poeirão Poeirão Peão que trabalha com horário Não vê a hora Dá seis horas Fica doido Parece Fica do louco Esse horário Ninguém trabalha mais Cinco e meia Fica só se coçando Pra Fica louquinho Pra ir embora Nós que não temos horário Temos que se lascar Chegando aqui na portaria No meu saco Eu não tô muito bom Marcão Beleza Eu quero ir embora Eu tô louco pra ir embora Eu tenho que verificar agora 21 34 27 Hortolândia Um lugar aí Pra estacionar Filho Vamos lá. Alegria. Cabeça que é só o boteco do Jaciro. Valeu, galera. Até depois. Vambora.